Olá, sou o professor Algacir Elias Portela, o mestre aula, e estou aí de Araucária para todo Paraná, Brasil e o mundo, para divulgar esse acordeon, ou essa gaita, isso, sanfona, o mestre esquerdo, que é um acordeon que a gente tem para negociação. Então, como vocês estão vendo, é uma gaita Todeskine, já vem o emblema, já mostra aqui, esse aqui original da Todeskine, vem o modelo artística 4, nossas artísticas 4, são uma gaita reduzida, menor, de um tamanho excelente, aí para uma pessoa que não tem uma estatura muito grande, ou uma moça, senhora, um jovenzinho aí, uma jovenzinha aí e tal, uma mocinha, elas são excelentes para esse tipo de trabalho. É um acordeon que foram fabricados, não sei precisar exatamente do ano dessa aqui, mas foi um acordeon que foram fabricados na época do auge, lá da Todeskine, em Bento Monsalvo, no Rio Grande do Sul, lá que era a fábrica da Todeskine. E é um acordeon que caiu na graça, mas aí muito aqui no sul do Brasil, o pessoal aí do regionalismo, aí do calchesco, usa muito, que são as gaitas que liberam bastante o som. Essa está com um som um pouco diferente, porque ela é uma gaita que está oitavada, e quando você oitava uma gaita, você tira aquele som mais estridente, assim, mais gritante, que nós chamamos de som de brilho, que é o caso da Todeskine, som de brilho. aqui, então nós temos um som diferente, já vou demonstrar, ela está, como eu falei, está perfeita, vale a pena ver a parte total dela, alça, tudo personalizado, é uma gaita aí sem defeito, original, o fole, ela está com um fole original de fábrica, eles usavam um produto muito excelente, aqui ó, escantoneira, aqui tudo, um laço que não enferruja, um material, uma seda aqui, por dentro existe papelão, né, mas um produto muito bacana, tanto o papelão interno, como a seda, a seda, o arremata, o acabamento aqui do fole, e os fole, fino e leve, são aliviando o manuseio dela, no caso, você levar e trazer, ele não pesa o acordeônico, porque a gente fala gaita, eu quando falo que uma gaita é muito pesada, e tal, não é quilo, quilo tudo bem, é 8, 9, até 13, acho que 15 quilos, vamos dizer assim, mais pesado, devido o que vem dentro, né, em quinta, tem até quinta de voz, acho que uma gaita é em terça, vale lembrar isso, ele tem em quarta e tem em quinta, então, aí que tem muito material, muita madeira, muito aço dentro dela, e aí ela pesa bastante, mas o peso de gaita, que eu sempre falo, leve ou pesada, gaita é aqui, esse manuseio que tu faz, de manusear o fole aí, e as tuas esquinas são as gaitas, isso que o pessoal de conjunto gosta muito, inclusive, da Super 6, mulheres usam, já vi isso aí, usando a artística 4, inclusive, em banda, e essa é uma gaita que só faz uma eletroficação, uma eletroficação de acordo com a necessidade, não microfonar, mas colocar uma eletroficação de acordo com a necessidade, essas que tem, as ES aí, com o Zico, da eletroficação, as ES, leva lá para o Zico, e o Zico deixa uma gaita dessa inteira, em Cine Curitiba, aí, aí tá o som dela que eu fiz aqui, ela tá oitavada, ó, ela dá esse som, ela pega esse som normal, então, vamos aqui, ó, aqui tá um órgão, aqui ó, que eles são do Patienten, que são, aqui ó, aqui ó. É um som estilo dela, Bertuzzi, geneticamente, em... No desenvolvimento do Parque Al Jverse, lá em Cine Curitiba, emmillion do que eu fiz aqui, baileiro , am cara dela, que eu fiz aqui em um álcool, segundo a Sister Cat 不要ung, etc. Então aí seria o oro, aqui que é o pico, que é onde puxou a identificação. Aqui é o som normal e aqui o som grava, dá o som especificamente puxando para o violino aqui, que no caso aqui nós temos o clarinete, porque a identificação está no violino. A identificação não, desculpa, é oitavamento, ela está oitavada nesse registro. E esse som fica junto com o som normal dela quando ela não está oitavada. Aí está o som, o som normal do acordeão, mais esse somzinho do pico junto. Que cria. E aqui ela tem uns dois. E aqui volta. Tem um bacana aqui. Então está aí. Acredito que é o poder de arg, de folha, uma guide sem efeito, sem problema, né? Então, se você está interessado em ter um instrumento aí para a eternidade, vamos dizer assim, para deixar para novas gerações que está vindo aí, é um instrumento desse aí. que é adquirir. E claro, lá uma vez ou outra, dá um probleminha. Existem os técnicos aí que reformam, que organizam tudo, inclusive como teve um técnico aqui, oitavou, essa oitavada, passou para a mão de alguém, fazer uma afinação, fazer um entravamento e tal. E você tem um problema no fôlei, lá adiante, bota-se um fôlei novo, enfim, o que você quiser, você faz. Mas isso aí, daqui 20, 30 anos, então, eu digo, é para novas gerações. São instrumentos antigos, mas instrumentos que num acordeão, se você souber qualquer coisa, se souber cuidar, você prolonga a duração, né? A conservação do instrumento. E um instrumento que não foi tocado baile, não é uma gaita que está com o brilho, com a parte aí, tudo, como ela saiu de fábrica, né? Então, um instrumento que, como você diz, não foi judiado, não tem risco de fivela, de guaiaca, aqui no fôlei, no momento que vem tudo riscado e tal, as baileiras aí, mas essa não. É um acordeão que foi usado pouco e foi muito protegida, né? Para estar com o fôlei original, tudo. Ainda, né? Então, está aí. Acredito que, se você está interessado aí, faz contato conosco, portela instrumentos musicais, portela vindo aí de instrumentos musicais, aí entra em contato aí com a portela e conversa aí com nós aí, que a gente está pronto aí a lhe atender, fazer qualquer negociação aí, de acordo com as propostas aí que vinham, etc e tal, valores e tudo, né? Então, você, através dos contatos aí, você descobre tudo isso. E deixo um convite para você aí, que entrar na rede social aí do professor Augustine Portela, no Facebook, professor Augustine Portela na página, professor Augustine Portela, e o Facebook na linha do tempo aí, Augustine Portela, também no Instagram, entro no Instagram, e não esqueça de entrar no YouTube, lá no YouTube eu estou com alguns vídeos lá, vídeo-aula, inclusive um curso de acordeon lá, livre, grátis, isso aí faz parte lá, entra no YouTube, curte as aulas aí, bacana, e tem os vídeos de música aí, e som de gaita, e bastante coisa bacana lá, a respeito do acordeon, então, aquele abraço a todos vocês aí, parabenizo o pessoal aderto ao acordeon aí, que Deus ilumine desse segmento bacana aí, a todos aí, parabenizo também os instrutores, professores aí de música, de acordeon, que vem ensinando não só acordeon, como outros instrumentos tudo, as escolas de música, o pessoal aí da arte-educação musical, que é a minha formação, né, sou um arte-educador musical, defendo essa classe, e parabenizo a todos, então, os professores da região aí, aonde nós estamos, de Araucária, Tandinha, Campos do Tenente, pra cá um pouco, Fazenda do Grande, Mandirituba, trecho, e o pessoal de Rio Negro, aquele abração ao pessoal de Rio Negro, eu estou todo final de semana aí, fazendo o programa, inclusive, nos domingos, executando essa acordeona lá, no estúdio da Difusora, do programa Viajando pela Música, todo domingo, das oito, às nove da manhã, lá junto com o Gareth Vinícius, lá da Rádio Difusora de Rio Negro, do programa Viajando pela Música, acesso ao Cidade AM 1340, temos alcance aí de Tandinha, em uma região aí, mais ou menos de cinquenta quilômetros, em volta da cidade da Rio Negro, e você sintoniza essa emissora. Então, obrigado a todos e até o próximo encontro.